Comando DJ Wilson Marley, copiado sempre, igualado nunca, Wilson Marley, a lenda viva do reggae. Wilson Marley, a história do reggae na região. Wilson Marley, a história do reggae na região. Ele tocou, ou se dançou, e de lá é seu adentro. Wilson Marley, a lenda viva do reggae. Wilson Marley, a história do reggae na região. Marley, a história do reggae na região. Marley, a história do reggae na região. Wilson Marley, a lenda viva do reggae na região. Wilson Marley, a lenda viva do reggae. Like this, like that He'll make you drop Like this, like that He'll make you clap Wilson Marlin A história do reggae na região Wilson Marlin